Faltou emoção, faltou grito mais forte, faltou um coro gritando sem anistia, faltou um coro gritando viva a democracia, mas os discursos foram realmente muito importantes, muito significativos. E o presidente Lula, vocês acabaram de mostrar ali, ele falou em militares legalistas, como quem diz, tem os que não são, né? Tem os que não são e os representantes das forças armadas estavam ali, né? Dados os três, hein? Exército, Marinha e Aeronáutica. Como é que foi, Elô? Você que estava ali acompanhando de perto, acompanhou toda essa história, todo esse ato no Salão Negro, inclusive estava ali perto das autoridades também, observando tudo. Pois é, eu acho assim, que teve alguns discursos que foram muito bons para a gente ouvir e bom que a sociedade brasileira ouça, como por exemplo do Procurador-Geral da República, que a gente ainda não tinha visto se manifestar o Paulo Gonê e que falou claramente a respeito da necessidade de que o Ministério Público atue como deve atuar, apurando as responsabilidades e encaminhando para julgamento e punição de quem tentou solapar a democracia. Então ele deixou isso muito claro, quem tinha dúvidas a respeito da posição, digamos assim, bastante legalista do novo PGR, pode colocar essas dúvidas de lado. Inclusive eu conversei com o Ricardo Capelli, que é o número dois do Ministério da Justiça hoje, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer, porque o Dino vai para o Supremo, mas ele disse que não se surpreendeu e não entende quem se surpreende, porque era o que se esperava e era o que se sabia de Paulo Gonê. Então esse discurso foi importante, acho que marcou uma situação clara aqui na Praça dos Três Poderes, que aparentemente o Ministério Público não vacilará. Agora, teve outros discursos muito importantes, como o do próprio presidente, mas como o do Alexandre de Moraes, que falou muito do futuro, né? A preocupação muito grande do Alexandre, claro que ele fez uma crítica severa à tentativa de golpe, essa insurreição que queria chamar os militares para promover um golpe de Estado, mas ele concentrou o discurso na necessidade de regulamentar as chamadas big techs, de regulamentar esses instrumentos que hoje estão nas mãos de todo mundo e que são usados pela extrema direita para divulgar mentiras, para promover o ódio e manipular as democracias. Esse é o grande risco que os democratas do mundo inteiro estão enfrentando. Então ele disse que não há possibilidade de vacilação nesse ponto. E aí foi interessante ver, porque ele estava ali ao lado, pertinho, do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que é quem precisa se mexer junto com o deputado e senadores para regulamentar essas big techs, que são realmente uma ameaça, um perigo, uma situação que a gente precisa enfrentar, que a Europa já está enfrentando, se a gente quiser preservar a nossa democracia. E mais complicado agora, não é? Porque agora as big techs vão se fortalecendo para os discursos mentirosos, fakes, elas vão se fortalecendo com a inteligência artificial, que torna tudo muito mais complicado. Então é preciso estar atento a isso, porque elas realmente dão problema. Foi através das big techs e das redes sociais utilizadas para fake news que Donald Trump chegou ao poder nos Estados Unidos, que Bolsonaro chegou ao poder no Brasil, que o Brexit foi aprovado na Inglaterra. Todos esses problemas são resultados do uso que a extrema-direita faz das redes digitais, que eu me recuso a chamar de redes sociais. Agora, eu fiquei sabendo uma coisa também, Elô, me contaram, um passarinho aqui me contou, que você estava aí atento a tudo que acontecia quando o futuro novo integrante do Supremo, o ministro Flávio Dino, foi te cumprimentar pelo jornalismo do ICL. Conta isso aí para a gente, como é que foi? Foi verdade? Ah, não, isso é engraçado, porque a primeira vez que eu cheguei aqui no Congresso, eu encontrei o ministro Flávio Dino, que veio depor na Câmara. E para meu espanto, ele veio me cumprimentar, porque ele sabia, primeiro que ele sabia que eu era, que para mim já foi um espanto, mas ele sabia que eu trabalhava nos Estados Unidos e perguntou o que eu estava fazendo aqui. Eu falei, não, eu trabalho no ICL, notícias e tal, e aí hoje, quando eu fui dar os parabéns a ele pela nova função que ele vai assumir em breve, ele disse meus parabéns pelo seu trabalho lá no ICL. Eu falei, então agora vamos conversar, né, ministro? Porque, claro, já aproveitei para tentar marcar aquele cafezinho com o novo ministro da Suprema Corte. Mas ele foi muito aplaudido quando o presidente Lula anunciou a presença de cada um e se referiu especialmente ao novo ministro do Supremo, mereceu uma salva de palmas aqui da audiência.